Música Me interessa muito perceber a aproximação que pessoas têm com a fotografia, o que elas vêm buscar na fotografia e o que também o encontro delas com essa fotografia deflagra de questões. O Circuito de hoje recebe, ou melhor, o Alexandre recebe a equipe do Circuito na casa dele para bater o nosso bate-papo tradicional de toda semana. Alexandre, tu és pesquisador, professor, curador e artista. Como é que todos esses aspectos se costuram nas tuas vivências e no teu fazer artístico? Olha, eu acho que eles se completam, né? Tem sempre uma relação em que um alimenta o outro. Por exemplo, tudo que eu desenvolvo na minha prática artística, enquanto criação, isso deságua nas minhas aulas, na minha prática de professor. Também, tudo que eu estudo para dar minhas aulas, de certa forma, alimenta a minha prática artística. E no caso da curadoria e da pesquisa, é quando você se debruça também na prática de outros artistas ou teóricos em que você estuda, você se debruça para pensar sobre aquela produção. E isso também acaba, de certa forma, influenciando o teu fazer, né? Como artista visual, o que é que tu tens trabalhado atualmente? Porque abrange vários campos, né? Tu podes fazer até uma instalação, trabalhar com a fotografia. Eu acho que essa é uma característica não minha, mas até de uma cena contemporânea. De certa forma, hoje, você dificilmente vê um artista na cena contemporânea que ele se defina tão claramente se ele é escultor ou se ele é pintor. Na verdade, ele trabalha com a visualidade, lançando mão de alguma linguagem que aquele trabalho pede, de alguma maneira pede. Mas, no meu caso, eu considero que tem uma questão assim que tem me interessado já há um certo tempo, pelo menos uns 15 anos, que é não especificamente a fotografia, mas o que a fotografia constrói de relações. Então, é como se eu me envolvesse num campo meio amplo, onde a fotografia é o elemento que anima a cena. Então, claro que, em função disso, tem a imagem fotográfica, mas tem arquivo sonoro, tem desenho, tem tudo que, de certa forma, surge nesse meu convívio com as pessoas, em que a fotografia foi o elemento deflagrador. Tu te consideras um andarilho solitário. Quer dizer, a tua única companhia é a câmera fotográfica. Compartilha com a gente alguma dessas tuas andanças que mais te marcaram. É, essa é uma coisa bem legal, sabe? Eu tenho, já há um certo tempo, eu curto muito viajar e gosto de viajar só. Essas situações têm me feito aprender muito a esse exercício de escuta. Por exemplo, agora, a última viagem que eu fiz foi para o Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia. E eu lembro de umas vilas que eu visitei na fronteira da China, numa região montanhosa, onde os moradores lá, as pessoas não falavam nem vietnã-mítica, eles falavam alguns dialetos. E isso me fazia, assim, demandava de mim um exercício muito grande na comunicação. Então, eu lançava mão de desenho, de mímica, e também de perceber muito uma questão de uma partitura corporal, assim, ter um pouco mais de atenção à pessoa, né? Que é um exercício, para mim, muito legal de uma certa acuidade visual, assim, né? Desenvolver um pouquinho mais a capacidade de prestar atenção no outro, nos pequenos detalhes. E tem novidade vindo por aí, tu vai expor o teu trabalho na Índia, e vem aí uma possível viagem. Que trabalho é esse? É um convite muito legal, que aconteceu para um festival internacional de fotografia em Goa, que é uma antiga colônia portuguesa da Índia, no sudoeste da Índia. E tem uma particularidade, assim, que eu acho muito legal. É um festival que vai acontecer numa cidade muito pequena, uma vila, uma aldeia que se chama Saligal, onde tem diversas casas, assim, tem um conjunto arquitetônico muito interessante de casas com uma certa tradição portuguesa, já que foi colônia portuguesa. E os artistas selecionados, o trabalho deles é exposto nas casas onde as famílias moram. Então, uma determinada família adere ao evento, e ela acolhe um artista na sua casa. Então, os visitantes desse festival internacional, eles recebem um mapa, e aí eles percorrem a vila toda, visitando as casas, e vendo o trabalho dos artistas nas casas. Então, é legal compreender que, de certa forma, o trabalho, ele não é a obra do artista isolado, mas é a relação da obra do artista com uma certa estética da residência, e com os moradores que vivem ali. Além dessa exposição, muitas noites estudando para o doutorado. Tem algum projeto vindo por aí? O projeto do doutorado é uma poética, é uma obra que vai ser resultado, o projeto do doutorado, porque é uma pesquisa em poética, que gera um trabalho artístico. E tem também um outro convite para o início do ano, também um festival internacional de fotografia em Taipé, na China. Então, no momento, são essas atividades que estão me concentrando. Alexandre, muito obrigada por receber a gente e compartilhar um pouco das suas vivências. Muito obrigado, Eul. Obrigado à Fontelpa pelo apoio que a gente sempre recebe de vocês, a cena cultural do Estado. Obrigadão. E sempre que tiver trabalho, pode voltar que as portas estão abertas. Obrigado. Então é isso. O Circuito de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir outros quadros do programa, é só acessar o Portal Cultura. E a gente se despede agora com o videoclipe da música Olhos, do artista paraense Kikito. Circuito, conectando as artes e você. Tchau. Tchau. E até o próximo programa. Se você nunca entende o que eu faço, sempre dou um jeito de te explicar. Se você não compreende o meu pedaço, Nessa vida eu tenho que me confirmar. Já achei várias maneiras que me soaram tão sensíveis. Mas tudo parece ser besteira quando mostro que os teus olhos estão incríveis. Teus olhos estão incríveis, mas não conseguem me enxergar. Teus olhos são incríveis, sempre estão em todo lugar. Teus olhos estão incríveis, não conseguem me enxergar. Teus olhos são incríveis. Se você demonstra gostar só um pouquinho, isso já me dá um novo lugar. Sinto o teu cheiro, o teu gosto o tempo inteiro, mesmo quando você não está mais. Já achei várias maneiras que me soaram tão sensíveis. Mas tudo parece ser besteira quando mostro que os teus olhos estão incríveis. Então, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto